Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade e às estupidezas, alegrias. Corre aqui na Europa uma piada divertida. Aqui se pergunta, você sabe por que Bolsonaro não vai à Itália? Não, porque a Itália não resiste a uma segunda epidemia. O Brasil é completamente desmoralizado na Itália. A imagem que os jornais, que a imprensa, a mídia e o povo europeu, os governos fazem do Brasil, é de total desmoralização. Hoje à tarde eu publiquei um vídeo sobre o vexame de Ronaldinho ser preso no Paraguai, o vexame que o Brasil dá com 40 quilos de cocaína no avião presidencial e coisas desse tipo. E para mostrar a vocês, vocês vão me permitir, eu vou ler o editorial de hoje do jornal O Público. O Jornal Público de Portugal é um jornal de grande credibilidade, de grande circulação. Jornal sério, não é de esquerda, mas o seu editorial é às vezes mais forte do que muitos jornais ou sites ou blogs de esquerda do Brasil. É um editorial do Jornal Português, o Público, assinado pelo jornalista Amílcar Correia. O título do editorial é Ser Democrata no Brasil é um Atrevimento. Prestem atenção. Há uma guerra que o presidente do Brasil está a travar contra a democracia. A batalha que Jair Bolsonaro iniciou contra a imprensa brasileira assim que tomou posse faz parte da guerra que o presidente do Brasil está a travar contra a democracia. Isto é o Jornal Público de Portugal. A perseguição pública dos jornalistas, mais incômodos para o presidente brasileiro, utilizando o poder de disseminação das redes sociais para injuriar todas as vozes por domesticar, recorrendo a uma espécie de milícias digitais, é um ataque à liberdade de expressão e a todo o pensamento crítico que não se subordina à eficácia de um algoritmo. O editorial continua A qualidade de uma democracia depende da qualidade do seu jornalismo. É por isso que os estratagemas de Bolsonaro para condicionar os jornalistas que não se submetem à sua cruzada evangélica e iliberal são, ao mesmo tempo, uma investida rude contra uma sociedade aberta, plural e democrática. Tudo aquilo que o Brasil merecia ser. Continua o editorial A participação de apoiantes arregimentados em todo o país nas suas conferências de imprensa improvisadas, convocados para vaiarem as perguntas mais desagradáveis, ali no Chiqueirinho, eles estão se referindo ao Chiqueirinho, que são convocados para vaiarem as perguntas mais desagradáveis, A manipulação bolsonarista é evidente a olho nu, mas é invisível para quem acredita que o Messias, que não admite ser contraditado, que espalha a sua boa nova por canais sem filtro, mediador ou contraditório, num contexto que exige maior acuidade para discernir o verdadeiro do falso. A polarização política brasileira ajuda a perceber a fé dos bolsonaristas primários, porque eles são, antes de mais nada, antipetistas primários. Na ausência de uma oposição forte e incrível, com uma esquerda a precisar de se reconfigurar e de renascer após a erosão do PT, tem sido os jornalistas, os artistas, particularmente através do cinema, quem mais desmascaram as múltiplas mentiras. E para finalizar, o editorial diz, Mas há agora uma outra batalha contra a democracia que se avizinha no Brasil. O Congresso e os tribunais são a última barreira que o presidente brasileiro quer transpor. Depois das universidades, estúdios de gravação ou redações, a vigilância ideológica manifesta, 15 de março, contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, incentivada por parlamentares pró-Bolsonar, militares de antanho e a extrema-direita mais boçal. Isso é dito no editorial de um jornal português. O que muitos acham ser o salvador da pátria, coloque aí aspas, O salvador da pátria, na verdade é o melhor candidato a coveiro da democracia brasileira. Ser democrata nos tempos que correm é um atrevimento. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.